Porém na forrozeira do cangoto suado Tô ficando arreado por você, meu bem Com esse ébolado, teu roupinho fica mole E nesse balde, bole, nesse vai e vem O coração da gente chega lá atrás E a gente só deseja passar bem Com você, meu bem No chien, no chien, no chien Com você, meu bem No chien, no chien Quem foi essa inteligente que inventou pó? Fez a morena levantar pó Ela é o artista, trabalhou bem E a morena forrozeira é de quem tiver disposto Pra ganhar no chien No chien, chien, chien No chien, chien, chien No chien, chien, chien Vou fazer tudo pra ganhar no chien Morena forrozeira Tô ficando arreado por você, meu bem Com esse ébolado, teu roupinho fica mole E nesse balde, bole, nesse vai e vem O coração da gente chega lá atrás E a gente só deseja passar bem Com você, meu bem No chien, no chien No chien, no chien Com você, meu bem No chien, no chien Vai! Quem foi essa inteligente que inventou pó? Fez a morena levantar pó Ela é o artista, trabalhou bem E a morena forrozeira é de quem tiver disposto Pra ganhar no chien Vai! Chien, 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 chien Chien, chien, chien Vou fazer tudo pra ganhar no chien Vou fazer tudo pra ganhar no chien E aí E aí E aí E aí